Uma salva de palmas pro Railan! Railan, quantos anos você tem? Eu tenho 12 anos. Você começou com 6 mesmo? Comecei com 6 anos com a inspiração do meu pai. Ah, que bacana, que excelente motivo pra começar. Seu pai então é DJ? Ele é DJ e ele tinha equipamentos em casa. Eu ficava mexendo, daí ele viu e me colocou na escola de DJ. Mas com 6 anos você não tinha ideia do que estava fazendo? Não tinha ideia, mas ao longo do tempo eu fui entendendo e fui gostando ainda mais. E hoje você se apresenta? Eu se apresento em campeonato de DJ. Campeonato já? Campeonato, até que ano passado eu fui campeão de campeonato amador. Muito bom, cara, muito bom. Eu tô louco pra ver. Você mostra pra gente como é que é? Mostro, mostro. Então agora, senhoras e senhores, no Pequenos Notáveis, 12 anos de idade, olha, tem que ter uma estrutura pra conseguir montar isso aqui, e tudo, ele faz isso desde os 6 anos, é o DJ Rai Lano Legendários. Ladies and Gentlemen, are you ready? Segura, hein? Olha o domínio, olha o domínio! Olha o domínio, olha o domínio! Olha o domínio, olha o domínio, olha o domínio! Segura, hein? Olha o domínio, olha o domínio! Olha o pupurri-pupum, tá de brincadeira! Sensacional! Fazia tempo, hein? Fazia tempo! Olha o domínio, olha o domínio! Tchau, tchau! Chega, 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 chega Tá louco? Era eu que eu amo, gente, eu usou minha voz Eu não sei, mas a minha voz tá tipo Maravilhoso Muito bom Sensacional Adorei, cara Muito bom, você fez especialmente com o Legendário, isso pra mim Especialmente com a sua voz Você em casa, quem que toca agora, é você ou seu pai? Os dois, mas... Eu acho que você toca mais, né? Não, os dois tem diferenças Eu toco em campeonato e ele toca em festas Quem tá aí com você? Tá minha mãe e minha professora A Laiane e a Lisa Laiane Laiane, que coisa incrível isso Tá emocionada? Muito Porque o Raylan, ele é muito dedicado naquilo que ele faz Dá pra ver E quando a gente vê ele num programa como o seu A gente vê que realmente vale a pena incentivar os nossos filhos Sem dúvida Sem dúvida nenhuma